Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos explorar um épico que conquistou as telonas em 2021, Duna. Dirigido por Denis Villeneuve, este filme é uma adaptação aguardada da obra-prima de Frank Herbert. Prepare-se para embarcar em uma jornada pelas vastidões de Arrakis, um planeta desértico repleto de intrigas, política e a cobiçada especiaria chamada Melange. Antes de mergulharmos nos detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários sobre o que achou deste filme que tem conquistado fãs e críticos. Duna nos transporta para o universo onde casas nobres, lideradas por personagens imponentes, lutam pelo controle do precioso recurso conhecido como especiaria. Nossa jornada se concentra em Paula Trades, interpretado por Timóteo Chalamet, herdeiro de uma poderosa casa, cujo destino entrelaça-se com as areias traiçoeiras de Arrakis. À medida que o enredo se desenrola, somos apresentados a fações intrincadas, alianças frágeis e a misteriosa Irmandade das Ben Gesserit. Vamos agora explorar cada camada deste universo cinematográfico que promete ser uma experiência inesquecível. Antes de mergulharmos nas profundezas de Arrakis, é crucial entender a magistralidade por trás das câmaras. Denis Villeneuve, conhecido por seu trabalho em Bladrunner 2049, e a chegada, assume a direção, trazendo sua visão única para um universo já consagrado na literatura e no cinema. A produção de Duna é um verdadeiro espetáculo, com um orçamento generoso que permitiu a recriação imponente de cenários desérticos, palácios opulentes e criaturas extraterrestres fascinantes. A equipe técnica, desde o diretor de fotografia até os designers de produção, colaborou para dar vida a esse épico de ficção científica. A cinematografia de Duna merece destaque, capturando a grandiosidade das dunas de areia e os cenários desérticos de Arrakis de maneira hipnotizante. A escolha de cores, dominada por tons de terra e ouro, contribui para a atmosfera única do filme. Os figurinos, projetados por Jacqueline West, refletem a distinção entre as casas nobres, enquanto a trilha sonora envolvente de Anzheimer eleva cada cena a um nível épico. Além disso, Villeneuve utiliza técnicas narrativas inovadoras para contar a história de Duna, equilibrando sequências de ação emocionantes com momentos contemplativos. A abordagem técnica do diretor adiciona camadas de profundidade ao enredo, transformando cada quadro em uma obra de arte visual. Nossa exploração de Duna continua, adentrando os aspectos artísticos e técnicos que fazem deste filme uma experiência cinematográfica imperdível. Duna não apenas brilha pela sua cinematografia, mas também pelas performances notáveis do elenco. Timothée Chalamet entrega uma interpretação cativante como Paula Trades, proporcionando uma jornada convincente de autodescoberta. A atuação imponente de Rebecca Ferguson como Lady Jessica e Oscar Isaac como Duke Leto Trades acrescenta profundidade às relações familiares centrais do enredo. Não podemos esquecer a presença magnética de Stellan Skarsgård como o sinistro barão Vladimir Arcon e o carisma de Jason Momoa como Nunca Nidau. O elenco de Duna não é apenas talentoso individualmente, mas também demonstra uma química envolvente, elevando as interações entre os personagens a um patamar mais emocional. Cada ator desempenha um papel crucial na construção deste mundo complexo, proporcionando uma experiência cinematográfica rica em nuances e emoções. Ao explorarmos a fundo as areias de Arrakis, a narrativa envolvente de Duna se revela como um aspecto fundamental do filme. O roteiro, habilmente adaptado por Denis Villeneuve, John Speitz e Eric Roth, mergulha nas complexidades do universo de Frank Herbert. A estrutura narrativa é intrincada, apresentando camadas de intriga política, profecias e escolhas cruciais. Os diálogos são afiados e carregados de significado, refletindo as nuances dos personagens e as tensões entre as casas nobres. As reviravoltas na trama são habilmente descidas, mantendo a audiência na ponta da cadeira. À medida que desvendamos os segredos entrelaçados no roteiro, a verdadeira maestria por trás da adaptação de Duna começa a se manifestar, proporcionando uma experiência narrativa que transcende as expectativas. Duna não é apenas uma saga visualmente deslumbrante, é também uma exploração profunda de temas universais. O filme aborda questões de poder, política, ecologia e destino de maneira magistral. A especiaria melange, além de ser uma substância cobiçada, serve como um símbolo multifacetado que representa o controle, a dependência e a exploração. Os temas de liderança, escolha e legado são decididos habilmente na trama, proporcionando reflexões que vão além da superfície da narrativa. A mensagem subjacente sobre a interconexão entre a humanidade e o ambiente é particularmente relevante. As vastas dunas de Arrakis não são apenas cenários impressionantes, mas também testemunhas silenciosas das consequências de ações humanas. A complexidade dos personagens, aliada aos temas universais, eleva Duna a um nível em que se torna não apenas uma obra de entretenimento, mas uma experiência reflexiva. Ao destacar os pontos positivos de Duna, é impossível ignorar a excelência técnica, a narrativa envolvente e as performances estelares do elenco. A cinematografia de Greg Frazer, combinada com a direção magistral de Denis Villeneuve, cria uma atmosfera única que emerge os espectadores neste universo fictício de maneira cativante. As nuances do roteiro, juntamente com o desempenho impressionante do elenco, contribuem para a criação de um épico que ressoa além da tela. No entanto, como em qualquer obra, há espaço para críticas construtivas. Alguns podem argumentar que a complexidade do enredo pode ser desafiadora para aqueles que não estão familiarizados com o universo de Duna. Além disso, enquanto o filme estabelece uma sólida base para futuras instalações, alguns podem desejar uma resolução mais conclusiva para certos arcos narrativos. Ao ponderar sobre os pontos fortes e áreas passíveis de aprimeiramento, conseguimos obter uma visão mais equilibrada de Duna e apreciar plenamente a contribuição única que este filme oferece ao cenário cinematográfico. Ao contextualizar Duna no cenário cinematográfico, inevitavelmente surge a questão de como ele se posiciona em relação a outros filmes do gênero e, mais especificamente, em comparação com adaptações literárias anteriores. Em termos de escopo e ambição, Duna se destaca como uma realização impressionante. A cinematografia majestosa, a trilha sonora imersiva e o elenco estelar contribuem para uma experiência que rivaliza com as epopeias SC e FII mais celebradas. Ao comparar com outras adaptações de obras literárias, Duna mantém uma fidelidade admirável à visão de Frank Herbert, enquanto também incorpora elementos visuais e narrativos que o distinguem. A decisão de dividir a narrativa em múltiplos filmes, embora possa gerar discussões sobre o formato da adaptação, permite uma exploração mais aprofundada dos intricados detalhes da trama. Chegamos ao coração da questão. Minha opinião pessoal sobre Duna Este filme, para mim, é uma conquista monumental. A vastidão do universo apresentado, a riqueza dos personagens e a maestria técnica são simplesmente cativantes. Como fã do material de origem, aprecio a maneira como Villeneuve e sua equipe abordaram a complexidade da obra de Herbert, traduzindo-a para o meio cinematográfico com respeito e inovação. As performances do elenco, especialmente Chalamet, Ferguson e Isaac, elevam ainda mais a narrativa. Sou fascinado pela forma como o filme mergulha nas camadas de política, ecologia e destaque humano. Claro, como em qualquer filme, existem elementos que podem não agradar a todos, mas, no geral, Duna é uma experiência cinematográfica que ressoa comigo, tanto como fã do material original quanto como apreciador do cinema épico e provocativo. E você, qual é a sua opinião sobre Duna? Deixe seus comentários abaixo e vamos continuar esta discussão fascinante. Ao final desta jornada pelas areias de Arrakis, é inegável que Duna não é apenas um filme, mas uma experiência cinematográfica marcante. A riqueza de sua narrativa, a excelência técnica e as performances estelares se unem para criar um épico que transcende as expectativas. Denis Villeneuve não apenas entregou uma adaptação respeitosa, mas também uma obra que se destaca como um marco no gênero de ficção científica. Duna não é apenas para os fãs da obra literária original, é para qualquer um que aprecie uma narrativa complexa, visualmente deslumbrante e repleta de significado. À medida que as últimas cenas se desenrolam, somos deixados com um gosto de antecipação pelo que está por vir, uma promessa de mais descobertas e reviravoltas no vasto universo de Duna. Agora, gostaria de ouvir sua opinião. O que você achou de Duna? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso para não perder as próximas análises e discussões cinematográficas. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também são fãs de ficção científica e vamos continuar essa conversa fascinante. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada através das Dunas de Arrakis. Até a próxima!